Variações no chimbal de grooves para iniciantes. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com Marcinho. Esse tipo de variação de groove que eu falo para você, iniciante, começar a fazer. Você vai aprender desde a variação a algumas linhagens de bumbos diferentes. Hoje nós vamos falar exclusivamente do bumbo, mas tem também a caixa. Hoje nós vamos falar de linhagem de bumbo, certo? Se você já gostou do assunto, se inscreva no canal e ative as notificações e também deixe aquele like para ajudar. A variação de chimbal que eu quero dizer é essa aqui. Uma colcheia e duas semicolcheias. Tá, 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 um e a dois e a três e a quatro. Hoje nós vamos falar exclusivamente da caixa no tempo dois e no tempo quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um jeito legal de você estudar isso aqui é você, primeiramente, o que nós vamos fazer na aula hoje, é colocar o bumbo em todas as notas da mão direita. Não é juntas, tá? Você vai passar o bumbo em cada nota do grupo de figura que nós estamos vendo aqui no chimbal. Primeira coisa você vai colocar na primeira nota. Um e a dois e a três e a quatro. Sempre mantendo a caixa, certo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cabeça de tempo. Dois, três, quatro. Tira a caixa, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você dá um loop nesse exercício. Você faça várias vezes sem parar. O nosso segundo exemplo, você vai colocar o bumbo no contratempo. Na segunda nota do grupo, ó. Um e dois e três e quatro e um. Vamos manter a caixa. Dois e quatro. Um, dois, três e quatro. E um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. Marcio, você colocou a partitura e você colocou um pontilhado na partitura. O que significa isso? Eu só quis demonstrar para você onde o bumbo, de fato, está pegando na figura, certo? O nosso terceiro exemplo. Como que vai ser o nosso terceiro exemplo, Marcinho? Muito fácil. Ou melhor, o nosso terceiro exemplo vai ser o mais difícil, por enquanto, para você fazer desses dois primeiros que você já fez. Ele pega na última nota. 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A, 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A, 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A. Na última nota do grupo. Ele cai lá na quarta semicolcheia. Quando a gente fala em todas as semicolcheias, ele cai lá na última, na quarta. Legal? Esses três grooves diferentes que nós colocamos o bumbo em cima das três figuras é o mais básico. Para você que já tem uma leitura legal em música, que sabe ler, como que eu estudo isso aqui? Eu mantenho isso. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E eu uso um método, uma melodia escrita, sempre diferente, cada compasso diferente do outro, para ler o bumbo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse bumbo seria a minha leitura. Se você tem uma leitura, é um jeito muito legal de você estudar. Pega-se um método, onde tem uma melodia, eu uso isso muito, num método chamado Gary Chester Book, que é um método que ele vem em todas as melodias e você lê o bumbo. E também, se você já lê, um método legal é você manter algo no bumbo e ler a caixa. É um outro jeito de se estudar também. Uma quarta forma que eu quero trazer para você iniciante estudar, você pode começar agora a montar os seus grupos, certo? Você pega a primeira e a terceira nota, 1, e, a, 2, e, a, 3, e, a, 4, e, a, 1, e, a, 2, e, a, 3, e, a, 4, e, a, 1, e, a, 2, e, a, 3, e, a, 4. Pode montar você o seu exercício. Ah, Marcinho, vou colocar no 1 e na segunda nota, na primeira nota e na segunda nota. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, e, 1, e, 2, e... Manter a caixa 2 e 4. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e... Um último exemplo que eu quero deixar para você, que é bem legal, antes de eu deixar o último exemplo, gente, só quero dar um toque. Eu vou deixar fixado, tá bom? Nos comentários, o meu WhatsApp, se você precisar falar comigo a respeito de curso e aula, me procura lá. Esse último exemplo é bem legal. O bumbo, ele vai ficar fora do chimbal. Um, dois, três, quatro. Vamos manter a caixa, dois e quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? É o último exemplo para você estudar. Nem preciso falar que. Coloca no metrônomo para estudar isso, anota as velocidades e começa a aumentar as velocidades gradativamente no metrônomo. Mas Marcinho, como que eu posso estudar isso aí para ficar mais animado? O que você pode fazer também para deixar o seu estudo bem divertido? Coloca uma música e pega essas levadas isoladas, ainda que não tenha muito a ver com o groove da música, só para o estudo ficar mais animado. Você não vai pegar o groove original, por exemplo, de uma música que você vai estar estudando. Vem aqui o ostinato, a variação que você acabou de aprender. Bumbo direto. Exercício um. Vamos agora para o exercício dois. Bumbo no contratempo. É só um estudo, tá gente? É uma ideia de estudo. Última semicolcheia. Até que você consiga chegar no groove mais ou menos original da música. Aí você finaliza com essa virada aqui. Certo? Eis aqui uma dica. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.